Quem não sabe o que quer, perde o que tem E suas ressagas, tá fingindo que não me conheceu Mas no fundo sei que não me esqueceu E cá entre nós, você engana o mundo Mas não engana nossos lençóis Cá entre nós, gente que me ama Mas é cada eu te ama sós Cá entre nós, você engana o mundo Mas não engana nossos lençóis Cá entre nós, gente que me ama Mas é cada eu te ama sós Cá entre nós Rapaz, eu não sei se eu bebo Lembra que eu tava do seu lado quando ninguém tava Lembra quando eu servi de lenço pra enxugar sua lágrima Lembra que a minha cama era conchego de fim de balada E o meu beijo curava seus porres e suas ressagas Tá fingindo que não me conheceu Mas no fundo sei que não me esqueceu Cá entre nós, você engana o mundo Mas não engana nossos lençóis Cá entre nós, gente que me ama Mas é cada eu te ama sós Cá entre nós, você engana o mundo Mas não engana nossos lençóis Cá entre nós, gente que me ama Mas é cada eu te ama sós Cá entre nós E cá entre nós Gente que me ama Mas é cada eu te ama sós Cá entre nós Essa é a hora que você manda aquele áudio e diz Cá entre nós Eu sei que você não me esqueceu, tá bom? Cá entre nós Cá entre nós Cá entre nós